Na cidade de Brest, no norte de França, começou a cimeira One Ocean. O objetivo é debater as formas de alertar o mundo para a proteção dos oceanos e mobilizar a comunidade internacional. O encontro vai reforçar os grandes compromissos necessários para recuperar a saúde dos mares. Esta cimeira é muito importante para nós. Sabemos que os oceanos estão em crise com as alterações climáticas, o aquecimento das águas, a acidificação e a sobrepesca. Cerca de dois terços das reservas de peixe estão sobreexploradas. Precisamos de medidas muito fortes para combater todas estas ameaças que os oceanos enfrentam. A exploração dos oceanos afetou o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. As ameaças são muitas, mas os efeitos das alterações climáticas são a prioridade neste momento. Se não fizermos nada, não é daqui a um século, é daqui a 10 anos que 600 milhões de pessoas terão os pés na água. Se não fizermos nada, em 80 anos, em 2100 as previsões de uma subida de 1,5 metro do nível do mar serão ultrapassadas e estaremos com mais de 2 metros. E depois, 2, 3 mil milhões de pessoas ficarão realmente submersas. A Cimeira OneOcean quer dar um forte impulso político à agenda internacional sobre as questões marítimas e às negociações multilaterais que vão ser decisivas na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, marcada para o próximo mês de junho em Lisboa. A Cimeira OneOcean quer dar um forte impulso político à agenda internacional sobre as questões marítimas do marítimas do marítimo 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 do